Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo de jogos diferentes, hoje estou aqui para jogar The Cook. Nossa, vocês não tem noção, esse jogo vive aparecendo pra mim em qualquer tipo de propaganda, sério. Enfim, eu finalmente resolvi baixar e hoje eu vou jogar e eu resolvi gravar, né? Vamos ver se esse jogo é bom, como realmente parece nas propagandas. Vamos aceitar aqui. E beleza, está carregando. Basicamente, ó, primeiro pedido, a moça quer uma salada. Pegamos aqui umas saladinhas, né? E aqui também umas cenourinhas, né? Eu acho que é isso aí. E eu tenho que picotar a salada, ótimo. Vamos picotar bem a salada. Ah, eu queria picotar mais. Ok, agora... Tem tempo pra fazer as coisas? Acho que não, né? Eita! Oxi, é negócio de pimenta. Eu acho que já está bom, né? Já tem muito. Nossa senhora, ficou demais. Meu Deus, moça! Tudo bem? Gente, ela pegou o prato e tacou na cara dela. Tudo bom? Moça? Moça senhora? Moça? Vamos para o próximo cliente aqui, mais uma moça, que é uma salada. Dessa vez, a gente tem mais opções aqui de salada. Queria pegar mais uma cenoura. Eles não me deixaram pegar mais uma cenoura. Vamos cortar bem. Vamos, pronto. Jogar a salada, ó. Deu bastante. E agora, o que ela quer? Eu decoro do jeito que eu quiser? Tá, beleza. Pronto. E aí, moça? Gostou? Ah, ela gostou. Ela riu do meu prato. Legal, ela riu da minha cara aqui, né? Próximo... Agora tem o moço. Finalmente o moço. Ah! É... É para eu comprar coisa, mas... Eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, eu tenho, sim. Vou comprar essas laranjas aqui. Infelizmente, eu não vou poder comprar morango, moço. Desculpa. A moça quer uma salada. Gente, essa gente só come salada, mano. Ninguém aí não quer, sei lá, um... Um negócio diferenciado, sei lá, um doce. Uma carne, não sei. Sei lá, os caras pedem uma salada com laranja. Isso aí. Ok. Dá para colocar qualquer coisa? O que é isso? Ah, gente. Eu não sei o que os clientes querem. Tipo, eles não falam. Ah, eu quero tal acompanhamento. Ela não gostou da combinação. Que triste. Não, eu não quero dar minha opinião. Muito obrigada. Já estou dando minha opinião no meu vídeo. Se vocês quiserem saber a minha opinião, é só assistir esse vídeo. Tá bom, jogo? Delivery. Entrega. Opa, ganhei uma panela. Uma panela. Ok. Ah, alguma pessoa quer uma coisa diferente. O que é isso? Eu não sei. Eu acho que eu deveria ter mais materiais. Enfim, vamos aí. Vamos cortar. Eu acho que eu vou ter que usar a panela, mas esses ingredientes não tem nada a ver. Tomara que ela goste da minha combinação com laranja, tomate e cenoura. Agora a gente vai botar na panela. E tem que segurar para fritar. Ok. Ficou bom. A gente bota no prato. E vamos botar sal. Pronto. Tá lindo. Experimenta. O que você achou? Ela não gostou da combinação de tomate e laranja. Mas os clientes nunca gostam da combinação que eu faço. Que triste. E agora eu tenho um prato. Mas eu vou perder o prato. Mas tudo bem. Vamos para o próximo. Ah, de um completo. Não, obrigada. Ok. Nossa, moço. Acho que você está rouco, né? Ele quer salada, só que sem tomate. Então vamos fazer uma salada assim, só. Ah. Ele não quer tomate. Eu vou colocar uma laranja aí, só para completar. Tá difícil de cortar esse negócio aqui. Música tranquilizante. Meio difícil. Botar laranja junto aqui. Vamos botar isso aqui. Não faço a mínima ideia do que seja, mas pronto. Moço, pelo amor de Deus. Você gostou, né? Ele não gostou... Gente, não dá para eu colocar laranja junto com as outras coisas? É isso? Eles não gostam quando eu coloco laranja nas coisas. Então eu não vou colocar. O moço... É, o que você tem para vender? Vamos comprar agora o morango. O que você quer, moça? Ela quer um negócio na panela. Dessa vez eu tenho carne. Vamos colocar carne. Cenoura. E tomate. Pronto. Eu posso apertar no Done. Não queira colocar mais coisa. Mas daí fica menos dinheirinho. Vamos cortar bem essas comidas aqui. Primeira vez que eu estou usando carne. Uh! Ok, perfeito. Agora aqui vamos colocar Tom Porro. Vamos botar esse aqui que eu não faço nem medo do que esse seja... Ah, os negócios coloridos. Pronto. Você gostou, né? Eu tentei combinar as coisas que tem a ver. Ai, ela gostou! Obrigada! Ok. Eu queria ver o que é esse último ali. Oi, moço. É... Delivery. Vamos escolher esse aqui. Dinheiro. Beleza. Vamos só mais ver esse carinha aqui, ó. Gente, é o Golarte! Olha só. É o Golarte. E ele quer isso aqui, negócio assado, sem carne. Então, meu querido, é um pouquinho difícil. Então, seu prato vai ser praticamente cenoura com tomate. Pronto. Ele quer negócio... É porque, tipo assim, se eu colocar laranja e morango, ele não vai gostar. Porque... Não sei. Porque eles têm algum problema. Enfim. Também eu acho que não combina, né? Vamos segurar aqui. Difícil. Ok. Fantástico. Obrigada. Vamos só atender o Golarte aqui. Vamos colocar isso aqui. É... É pimenta. Pronto. O que você achou, Golarte? Ele gostou da minha comida! Beleza. Fiz sete pedidos. Eu poderia fazer mais três pra descobrir o que é isso aí. Mas eu acho que o vídeo já deve estar com o tempo bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Eu achei um jogo bem legalzinho, assim. Pra você sair do tédio. É... Você se estressa um pouquinho com alguns personagens. Que não gostam das misturas que você faz. Mas eu achei bem legalzinho. Baixe esse jogo aí. Caso você esteja muito no tédio. Não tem nada pra fazer. Deixa o like. Take a like mesmo nesse vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E é isso. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.